Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. A Prefeitura de Itapes, através da Secretaria de Saúde, realizará neste sábado 25 de novembro uma oficina direcionada à saúde do homem. O evento que terá como tema saúde, cuidado e prevenção também é coisa de homem, todos juntos nessa luta, será realizado na Câmara Municipal de Itapes a partir das 8 horas da manhã. Participe! Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur, transporte escolar, fretes e viagens. Entre em contato 9992 1257.